Para pau, 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 Record pro Corinthians Record pro Corinthians Record pro Corinthians Três tiros pro Ottawa Record pro Corinthians Para pau 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 Para pau Para pau Vai sentar na pica até o palmeiras ganhar o mundial Vai sentar na pica até o palmeiras ganha o mundial Não sei se ta torcida e meia Ross 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 é na camisa 105 FN É gol pro Corinthians, é gol pro Corinthians, é gol pro Corinthians, três tiros pro atopar, é gol pro Corinthians Você foi bom, você foi bom, muito bom, mas enquanto eu estiver por aqui, sempre estará em segundo lugar Se tu não ouviu falar, piranha eu vou te apresentar, arrasta pra cima, esse é o DJ LK Para pau, 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 para pau, para pau, 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 para pau Três tapa, três tapa, três tapa pro alto, três tapa na cêntia, três tiros pro atopar, é gol pro Corinthians Três tapa pro alto, três tapa na cêntia, três tiros pro atopar, é gol pro Corinthians